O processo de formação de uma equipe, ele é um processo muito interessante, pelo menos eu gosto muito de acompanhar, né? Porque ano passado o Atlético era um time X, que jogava de uma maneira X, que jogava com esquema X, com treinador X. Apesar de várias mudanças ao longo da temporada, parece que depois daquele maio muito produtivo, de mais de 80% de aproveitamento, o Atlético, ele se encontrou. E esse time, ele vai se formando aos poucos, desde a chegada do Filipão, né? Você tem ali um Kelvin ganhando a vaga na lateral direita, algo que muitos nem acreditavam, inclusive esse aqui que vos fala. O Christian e o Gumoura acabaram formando ali a dupla de volante titular, muita gente nem acreditava mais no Christian, sabe? Um jogador que era muito questionado pela sua incapacidade defensiva, mas a gente vê como vem sendo o nosso melhor volante, sabe? O Pablo, mais à frente, é um caso também de um jogador que foi muito potencializado depois da chegada do Filipão. Então você vai tendo um desenho, você vai consolidando uma maneira de marcar, consolidando uma maneira de transicionar, consolidando uma maneira de se defender também. Mas acho que para a formação de uma equipe como um todo, e a gente fala isso desde a temporada passada, quando o Nicão estava prestes a sair do Atlético, você precisa ter referências. E de preferência, boas referências, né? Porque são esses jogadores que eles vão chamar responsabilidade quando o momento estiver apertado, quando o momento estiver ali de uma dificuldade maior. E acho que esse Atlético, ele vem conseguindo definir a maneira de defender, a maneira de atacar, a maneira de transicionar, a maneira de se comportar dentro de casa, na maneira de se comportar fora de casa. E vem consolidando também as suas principais referências. E hoje, essas principais referências, que não podem ser apenas jogadores que dão uma resposta técnica. Eles têm que ser aqueles jogadores que têm o comportamento ali de chamar responsabilidade para eles, né? Isso não é qualquer jogador que tem. Por exemplo, o Quidio, acho que é um jogador muito bom, acho que é um jogador ali que chama jogo, gera muito jogo, mas ele não é uma referência. O Abner não é uma referência. O Kelvin não é uma referência. O Christian não é uma referência. O Nico não é uma referência. As referências hoje do Atlético, elas estão muito claras. Pablo e Terence. E eles são uma referência de liderança ali, são esses jogadores que chamam a responsabilidade. E são jogadores também que vêm dando um retorno técnico muito interessante. E a gente vai falar sobre esse retorno técnico desses dois personagens, beleza? Então deixa like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para o maior número de pessoas chegar até aqui o 3 pontos. A gente está cada vez se aproximando mais dos 20 mil. Devagarzinho a gente vai chegar lá, mandar um salve para a Evolução Pisos, United Gym, sabe? Para a KTO também, onde a gente tem o código 3 pontos, que são nossos parceiros que ajudam muito a gente na produção de conteúdo. Pablo e Terence ouviram algumas críticas dessa temporada, né? Chegou até a viralizar recentemente um post falando que o Terence não fazia uma boa temporada. E o Pablo, então, acho que até com justiça eu não vou descredibilizar as críticas em relação ao Pablo. Foram dois jogadores que o viram. Mas Pablo e Terence, eles têm algo que eu gosto bastante, que é a personalidade. Personalidade de quando o jogo está complicado, eles tiram um lance do bolso. O gol ontem do Pablo, no final do primeiro tempo, acho que é um gol que simboliza muito. É um gol que marca, é um gol que comprova, sabe? É um gol que dá um recado assim, não só para os jogadores do elenco, mas para todo mundo que está no universo atlético. Quando precisar, a gente vai estar ali. Óbvio que não vai ser 100% das vezes, mas quando o Atlético está precisando, Pablo e Terence, eles vêm aparecendo, sabe? Principalmente nessa gestão Luiz Felipe Scolari, nessa gestão família Atlético, que vem sendo um momento muito importante de consolidação da equipe. Mas pensa comigo, eu vou dividir, né? Apesar dos dois estarem se procurando muito em campo, apesar dos dois estarem juntos ali em vários lances decisivos, eu vou dividir um pouquinho, primeiro falar do Pablo e depois falar do Terence, como essas referências. Eu acho que para o Pablo é até mais fácil, sabia? Porque o Pablo, ele vem de um 2018 com a camisa do Atlético, que ele já foi uma referência, ele já foi um protagonista. E o Pablo, ele é um cara que amadureceu muito como ser humano, eu acho que nessas temporadas no São Paulo. Porque você lidar com a pressão que o Pablo lhe deu, e mesmo assim, conseguir temporadas ali de 12, 13 gols, não é fácil. Então, eu acho que a trajetória do Pablo no São Paulo, como tudo na nossa vida, não é por acaso. A trajetória do Pablo no São Paulo foi para fortalecer o jogador mentalmente, sabe? E quando ele chega no Atlético e não dá uma resposta de primeira, essa força mental é fundamental para ele ressurgir. Um Pablo que dentro de campo a gente já vem destacando como vencendo participativo em todas as fases do jogo, né? Desde o momento de ajudar mais atrás, até permitindo que o Terence não seja um jogador que volte tanto. Porque existe uma diferença física, acho que o Pablo, ele é mais pronto fisicamente. Então, o Pablo ajuda nesse processo de recomposição, ajuda no processo de construção, ontem mais uma assistência do Pablo, sabe? Ajuda no processo de finalização, ontem mais um gol do Pablo. O Pablo, ele vem sendo importante porque o Pablo, ele é um jogador de grupo, sabe? O Pablo não é um Roger Guedes, por exemplo. O Roger Guedes é um cara talentosíssimo, vai te entregar gols, vai te entregar assistências, Mas, coletivamente, a entrega não é mesmo. E quando eu falo coletivamente, estou falando, como eu falei, da assistência, de correr pelo companheiro, de estar sempre ajudando, mas também no vestiário, sabe? Na hora de dar moral para o Vitor Roque, o Pablo sabe. Na hora de ficar caladinho também, o Pablo sabe. Acho que o Pablo é um dos jogadores mais inteligentes, eu não falo inteligência dentro de campo, inteligente como um todo, até pensando numa gestão de grupo. Um líder também precisa ter uma gestão de grupo e eu acho que o Pablo, ele entrega isso. E é bom ver um Pablo feliz. O Pablo volta para o Atlético não pensando em dinheiro. Existiam outras propostas até mais vantajosas para o Pablo, sabe? Mas, no fim das contas, o Pablo volta para o Atlético pensando em felicidade. E hoje dá para ver um Pablo feliz. Que bom, que bom. Quanto mais jogadores felizes, eu acho que o Atlético ganha mais. O que a gente vê dentro de campo é só um reflexo que acontece fora de campo. Apesar de serem jogadores, eles também são seres humanos. Isso precisa ser sempre muito lembrado, sabe? E é mais uma partida de protagonismo do Pablo. Vai ser uma pena não poder contar com ele contra o Fortaleza. E muitos que ainda duvidam vão falar Ah, o Pablo vai se destacar só contra esses times inferiores. E eu vou te responder o seguinte. É criando uma base contra esses times inferiores que o Pablo vai começar a decidir os jogos maiores, sabe? E lembrando, o Pablo vem de um jogo ótimo contra o Santos também, sabe? O Pablo vem de um jogo ótimo contra o Santos também. Que é um time forte. É um dos melhores times do futebol brasileiro. Agora falando um pouquinho do Terence. Existe a lenda que o Terence é pouco participativo. Que ele some do jogo. A gente tem que entender que existem jogos que o Atlético fica mais com a bola. E existem jogos que o Atlético fica menos com a bola. E a partir dessa proporcionalidade, você vai ter um Terence mais participativo ou um Terence menos participativo, sabe? Mas eu acho que nesse momento a questão não é nem essa. Eu acho que o Terence tem que ser influente no jogo. E eu acho que o Terence é influente no jogo. Mas eu acho que o Terence, ele é mais do que influente, ele é decisivo. O Terence, ele é aquele cara que ele sabe estar no lugar certo, na hora certa. E ele está preparado quando a bola chega nele. O gol que o Terence faz contra o Juventude mostra isso. O gol que o Terence faz contra o Juventude mostra que ele tem força física, capacidade na finalização. A assistência mostra que ele tem capacidade de associação, de achar um companheiro melhor colocado. E o Terence é isso. É o cara que ele vai estar preparado ali para decidir. Pode ser que em algum momento a gente sinta a falta de um Terence mais participativo? Pode ser. Mas a gente tem que entender o jogador. Terence não é, sei lá, tentando pensar num meio que participa tanto do jogo. Eu acho que o Terence, ele se assemelha bastante ao Veiga. O Veiga é um cara também que em vários momentos, ele não aparece tanto, mas ele aparece no momento certo. E a gente precisa entender o método de construção do Atlético. O Atlético constrói por fora para finalizar por dentro. Então a partir do momento que você constrói muito pelos seus pontas e pelos seus laterais, tanto o seu atacante quanto o seu meio ali, seu segundo atacante, eles vão estar muito mais numa zona de finalização do que numa zona de construção. Mas mesmo assim, o Terence acha que ele tem algo da personalidade uruguaia, da personalidade sul-americana, que é um cara capaz de entregar realmente cante, tá ligado? Entregar espírito, entregar alma, entregar o que o time precisa alinhado de muita técnica ali, sabe? Então acho que é um mérito o Atlético apostar no mercado sul-americano e apostar certo no mercado sul-americano, né? Porque não é simplesmente trazer um jogador que hábola, mas é trazer um jogador que hábola e que te entrega. E o Terence tem muito dessa entrega. E é natural que o time procure o Terence em campo. É natural que no momento de aperto o Terence também apareça mais e seja decisivo. Porque é nesse momento que a gente precisa dele, sabe? Então é importante a gente olhar para o lado, principalmente depois de uma saída de um Nicão que fazia muito bem esse papel na temporada passada, a gente olhar para o lado e falar cara, a gente pode contar com esses personagens, sabe? E óbvio, pode contar com muito mais. Por exemplo, acho que um dos lances mais primordiais dessa reviravolta do Atlético na temporada foi o gol do Coelho contra o Libertar, sabe? No jogo que era difícil e acaba se desenrolando. Dali o Canobi vem fazendo falta, o Vitinho já teve sua importância. Mas enfim, acho que Pablo e Terence, eles vêm assumindo um papel que não é fácil. Mas um papel que, conforme o time for se evoluindo, alguém teria que assumir voluntariamente. E esses caras, eles assumem com classe. Podemos dizer assim. Valeu, rapaziada. Temos juntos, Terence. Forte abraço. Tchau, tchau.